Iremos conhecer juntos os mistérios das galáxias quiescentes. Uma jornada pelo espaço profundo, repleta de grandes aventuras e conhecimento. O universo é vasto e complexo, repleto de bilhões de galáxias, cada uma com sua própria história e características únicas. Entre essas galáxias, existem as chamadas galáxias quiescentes, que se destacam por sua aparência suave e tênue. Nesse vídeo, exploraremos o que torna essas galáxias tão especiais, como elas se formam e evoluem, e o papel que desempenham no panorama cósmico. As linhas temporais das galáxias quiescentes Galáxias quiescentes são galáxias que não estão atualmente formando estrelas de forma significativa. Isso significa que a taxa de formação estelar nessas galáxias é muito baixa ou inexistente. Essas galáxias são frequentemente caracterizadas por terem uma população estelar mais velha, composta principalmente por estrelas que se formaram há bilhões de anos. Como resultado, a luz emitida por essas galáxias tende a ser mais avermelhada, devido à presença de estrelas mais velhas e frias. Como as galáxias quiescentes se formam A formação e evolução das galáxias quiescentes são complexas e ainda não totalmente compreendidas. No entanto, os astrônomos acreditam que essas galáxias se formam a partir de galáxias, que já passaram por um período intenso de formação estelar e agora estão em uma fase de aposentadoria estelar. Durante esse período de formação estelar intensa, as galáxias acumulam grandes quantidades de gás e poeira, que são os ingredientes necessários para a formação de novas estrelas. No entanto, à medida que as estrelas se formam e envelhecem, elas consomem o gás e a poeira ao seu redor, reduzindo gradualmente a quantidade disponível para a formação estelar. Eventualmente, a taxa de formação estelar diminui a um ponto em que a galáxia se torna quiescente, com pouca ou nenhuma atividade de formação estelar. O papel das galáxias quiescentes no universo Embora as galáxias quiescentes possam parecer inativas, elas desempenham um papel importante no universo. Por exemplo, essas galáxias são frequentemente encontradas em regiões densas de aglomerados de galáxias, onde a interação gravitacional entre as galáxias pode influenciar sua evolução. Além disso, as galáxias quiescentes podem fornecer informações valiosas sobre a história e a evolução do universo. Por exemplo, o estudo da distribuição e propriedades das galáxias quiescentes pode ajudar os astrônomos a entender como as galáxias se formaram e evoluíram ao longo do tempo cósmico. A importância da observação A observação de galáxias quiescentes é uma área ativa de pesquisa na astronomia moderna. Os astrônomos usam uma variedade de técnicas e instrumentos para estudar essas galáxias, incluindo telescópios ópticos, telescópios infravermelhos e telescópios espaciais. Os telescópios espaciais como o Hubble e o Spitzer têm sido usados para estudar galáxias quiescentes em grande detalhe. Esses telescópios podem observar galáxias em diferentes comprimentos de onda, o que permite aos astrônomos estudar a luz emitida pelas estrelas e o gás dentro dessas galáxias. Existem vários fatores que podem contribuir para uma galáxia parar de produzir estrelas, mas dois dos principais motivos são esgotamento de gás e poeira. O gás e a poeira são os principais ingredientes necessários para a formação de novas estrelas. Quando uma galáxia passa por um período intenso de formação estelar, ela pode consumir rapidamente o gás e a poeira ao seu redor, reduzindo a quantidade disponível para a formação estelar. Eventualmente, a galáxia pode ficar sem gás e poeira suficientes para continuar formando estrelas, levando a uma redução ou cessação da atividade de formação estelar. Fusão de galáxias Quando duas galáxias se fundem, a interação gravitacional entre elas pode perturbar o gás e a poeira em suas regiões centrais. Isso pode resultar em um aumento temporário na formação estelar, seguido por uma queda acentuada na taxa de formação estelar à medida que o gás e a poeira são consumidos ou dispersos. Como resultado, a galáxia resultante da fusão pode se tornar quiescente, com pouca ou nenhuma atividade de formação estelar. A presença de buracos negros supermassivos no centro de uma galáxia pode afetar significativamente sua capacidade de formar estrelas. Isso pode ocorrer de várias maneiras. À medida que o gás e a poeira caem em direção ao buraco negro, eles podem ser aquecidos a altas temperaturas e emitir radiação. Essa radiação pode interagir com o gás e a poeira ao redor do buraco negro, aquecendo-os e impedindo sua condensação para formar estrelas. Esse processo é conhecido como feedback de buracos negros e pode limitar a formação estelar em galáxias que abrigam buracos negros supermassivos ativos em seus centros. Ejeção de gás Durante a fusão de galáxias ou interações entre galáxias, a interação gravitacional entre os buracos negros supermassivos pode resultar na ejeção de gás e poeira do núcleo da galáxia. Isso pode reduzir a quantidade de gás disponível para a formação estelar e, eventualmente, levar a quiescência estelar. Inibição da formação estelar A presença de um buraco negro supermassivo pode criar um ambiente hostil para a formação estelar em sua vizinhança. A radiação e o calor gerados pelo buraco negro podem ionizar o gás ao redor, tornando-o menos propenso a se condensar e formar estrelas. Além disso, a presença de um buraco negro supermassivo pode perturbar a distribuição de gás e estrelas na galáxia, o que pode inibir a formação estelar. Comenta aqui embaixo para quantas pessoas você vai mostrar esse vídeo para elas também aprenderem sobre galáxias quiescentes. Aproveite também e assista aos dois vídeos que eu separei especialmente para você. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada galáctica. Sua companhia aqui foi maravilhosa. Espero viajarmos mais vezes juntos. Até a próxima!